Gente, fiz um Oi Conta Total. Tem móvel, fixo, DDD, internet, banda larga, tudo junto. Foi legal. E os minutos a gente usa como quiser. Que legal. É, como é que é? Ó só, se em um mês você quiser ligar mais pra sua mãe no interior, tudo bem. Ninguém fala igualzinho todo mês, né? Legal. E a gente da família fala de graça um com o outro. Legal. E você parece da família? Intrometido. Ai, pai. Até R$1.750 em crédito pra comprar um smartphone. Oi Conta Total, pra qualquer tipo de família. Oi.